Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. De novo nesse mapa ordinário. Parecendo as quebradas aqui do Brasil. Tá tipo parecendo o centro de São Paulo, mas bem mais fodido, sabe? Ai, não acredito nisso, velho. Pelo amor de Deus, velho. Obrigado. Obrigado. Dessa vez não, cara. Que porra, não matei ele, velho? Nossa, olha essa merda. Olha essa merda. Não, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Ai, caralho. Essa porra foi armada. Meu Deus, que porra foi essa, cara? Meu Deus, velho. Nossa senhora, velho. Tá difícil, cara. Tô conseguindo não, mano. É o maior bagunça do caralho, velho. Vou ficar aqui no alto aqui, velho. Porra, tô levando tiro, não sei como. Os caras já conhecem o mapa, né? Eu não conheço. Cadê o negócio que eu taquei aqui, meu Deus? Meu Deus. Desativamos a carga no objetivo bravo. Olha isso, velho. Ah, eu vou ficar de sniper. Eu vou subir no prédio. Eu vou ficar de sniper. Subir aqui. Tentar desbloquear alguma coisa dessa arma. Subir lá pra cima e foda-se. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui. Nada. Ali. Vai, aparece. Ele tá ali, velho. Desgraçado. Mete as... Ae, caralho. Ah, merda, velho. Foda, foda. Ai, 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 ai. Tem cara ali, velho. Tem cara ali, velho. eu não sei nem aonde que é pra ir o que é essa merda aqui velho ai puta que pariu velho eu vi em eu vi ai sai 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 caralho sai pra lá sai pra lá meu deus velho meu deus é inimigo cara é inimigo eu pensei que era amigo puta que pariu que vacilo nossa que cabaço né ó ah velho tá aqui não tá legal velho ai eu vou começar daqui mesmo foda-se acho que a gente vai perder do jeito que tá a situação aqui aqui pariu não tô entendendo nada eu queria saber onde que é o objetivo eu queria saber onde que é o objetivo velho eu não tô conseguindo nem achar mano obrigado 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 ué aqui meu deus meu deus ai caramba caramba os caras ficam só no cantinho aqui velho ai ó já tá cá e aí é aqui mesmo nem esse cara já e aí atenção ai ó já tá cá ai ó já tá cá ai 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 estava acabando né mas a gente explodiu né ab já mudou estava quase que lascando a parada levei dano de novo onde que arma essa porra é ali em cima como é que arma isso aqui como a gente tem que armar esse caralho não estou entendendo nada acho que é para ir para lá né não 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 aqui era onde eu estava né meu deus o que eu estou fazendo não não O que é isso? 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 O que é isso?